Oi gente linda, estou aqui no Norte Shop, aqui no Rio de Janeiro e nós vamos hoje ali na camicada vamos ver se a gente encontra alguma novidade desde a última vez que a gente esteve aqui se você gosta desse tipo de conteúdo já clica aí no joinha se gostar do vídeo, se inscreve recomenda esse vídeo compartilha com pelo menos uma amiga me segue lá no Instagram estou esperando a sua visita no Instagram e vem comigo a última vez que nós estivemos aqui no Norte Shop viemos aqui na camicada, tinha muitas novidades e promoções vamos ver o que a gente encontra hoje para você que não conhece o Norte Shop ela fica aqui no segundo piso ali fica a escada rolante você vê, a camicada é aqui do ladinho do Starbucks tem também essa loja aqui, a Zelo e a escada que sobe então não tem errada vou procurar mostrar coisas diferentes da última vez tá gente e aí e aí e aí Esses guardanapos Branco com dourado Coisa mais linda R$70 Olha São quatro guardanapos Tem também o lugar americano Muito lindo Olha esse dourado A cara da riqueza Está R$55 Cada lugar americano Vamos ver o preço dessa travessa Essa aqui está R$150 Olha os detalhes Ela é da linha Home Style Linda, não é? O prato fundo está R$45 E o raso Está R$49,99 Tem também promoção Nesse prato raso Timeless Está R$35 Ele é de cerâmica Gente É a coisa mais linda É da Keramilk Aí tem o de sobremesa Que está R$33 Olha que lindo Olha que lindeza E tem também as tigelas Que também está R$33 Coisa mais linda Tem também o lugar americano R$30 Olha que lindo Gente Esse terracota Tem também os guardanapos Está R$60 Também os guardanapos Com quatro Essa tigela aqui Está R$40 E essas canecas R$33 Olha essa combinação De terracota com verde Como está lindo Gente Vai pegando aí as ideias O terracota também combina Com esse tom Que lindo Esse copo Com a borda dourada Tem o guardanapo Para você combinar Com esse tom Esse aqui está R$40 Com quatro É da Home Styler Tem também o anel de guardanapo Com quatro Está R$50 Olha que linda Está a composição Dessa mesa Gente Olha esse talher dourado Que coisa mais linda É um dourado fosco E olha o detalhe Dessa faca Lindos Vou deixar passando Para vocês verem O prato de sobremesa Está R$33 E o raso R$39,99 Lindo, né? Essa combinação De marrom Está linda, né gente? A argola Para guardanapo Está R$80 Com quatro Ela é de madeira Linda O copo está R$25 Cada um Não achei aqui O preço dos talheres Mas é lindo, né? Olha isso Que coisa mais linda A xícara para café está R$ 33,00 e a de chá está R$ 40,00, mas olha que lindeza, gente. Esse suplá que foi usado aí na composição dessa mesa está R$ 50,00. Esse é o suplá Sheffield marrom. Esse jogo de guardanapos com 4 de linho está R$ 120,00, são lisos. E o que foi usado na mesa R$ 60,00 com 2,00. Lindo! Vou deixar passando aí essa outra mesinha para vocês pegarem também as inspirações. Cada vez que a gente vem aqui tem coisas diferentes, né? Esse prato Arramboril está R$ 33,00. Que lindos! Essa xícara para chá R$ 40,00 e para café R$ 35,00. Olha que lindo esse lugar americano que foi usado aqui como guardanapo. R$ 30,00. Olha que lindeza! Esse porta guardanapo transparente também ficou lindo, né? E o que dizer desse prato, gente? Muito lindo essa composição. O prato da Lior é de bolinha na borda. Tem também o suplá. Lindo, né? Essa mantegueira aqui está R$ 50,00. Não está baratinha, não. E olha essa peça aqui, gente. Que linda! Com tampa. Essa garrafa térmica com carro de madeira também está uma graça, né? E olha essa garrafa térmica. Esse conjunto lindo de xícara e pires está R$ 50,00 para chá. Essa é a xícara valentine, uma linha exclusiva da Homestyler. Lembra aqueles jogos de chá para princesa, né? Muito linda, gente! O prato de sobremesa está R$ 40,00. Muito linda essa linha. O prato fundo está R$ 50,00. Olha esses detalhes, gente, na borda. Muito lindo, né? O prato de princesa. E o raso também está R$ 50,00. A Homestyler é uma marca bem conceituada, né? Tem também esse conjunto, né? Com quatro guardanapos da Homestyler também. Esse tom rosê lindo para combinar aí com essa louça. Olha que linda essa bandeja, gente! Essa aqui está R$ 180,00 e essa maior R$ 230,00. E olha o abacaxi, todo em vidro. Coisa mais linda, dá R$ 140,00. Aqui também tem essa ampuleta, R$ 320,00. E olha esse vaso lindo aqui. R$ 199,00. Esse aqui é uma lanterna. Falei vaso, gente, mas é uma lanterna, tá? Para você colocar a vela ali dentro. E olha essa manta, gente. Que coisa mais linda. Ela é tipo um tricô. Ela está R$ 320,00. A medida dela é de R$ 1,50,00 por R$ 1,25,00. Essa cor também está muito linda, né? Imagina ela na cama posta. Esses tons ferrosos estão em alta. Aqui tem o jogo de cama queen. É R$ 360,00. Essa malha fio penteado. Quatro peças. Olha que lindeza, gente. Esse de bols. Esse aqui é da Cinderela. Olha que coisa linda. Está R$ 48,00. E tem outras cores. Qualquer uma das cores é R$ 48,00. Muito lindinhos, né? Vou deixar passando aí. Essas peças, acima de R$ 200,00, está com 31% óssea. Esse prato de sobremesa está R$ 30,00. As canecas estão bem lindas também, né? Tem outros produtos que estão com 40% off. Nas compras acima de R$ 200,00. Olha que lindas que estão essas assadeiras. Elas são de cerâmicas. E elas vão ao forno. Do forno à mesa, tá? Esse aqui, olha, está R$ 60,00. Essa medida é R$ 14,00 por R$ 21,00. Aí tem essa maior aqui, que eu não vou me atrever a levantar para ver o preço. Essa aqui, essa assadeira quadrada, essa está R$ 100,00. E aí aqui também, olha, tem organizador de armário, tá? Para você ganhar espaço, ó. Tem esse aqui para a prateleira. Também não dá para ver o preço aqui. Essa daqui, essa aqui está R$ 120,00. Também é uma assadeira da Homestyler. E olha a panelinha, que graça também. Tem essa maior. A maior está R$ 160,00. Nossa, é bem pesada, gente. É de cerâmica, tá? E vai ao forno também. Olha que graça essa panelinha. Aqui também, gente, tem essa linha aqui, verde, linda, né? Essa jarra aqui, está R$ 100,00. Eu até achei que fosse vidro, mas ela é de acrílico. Tem essas taças. Esse material é todo acrílico, tá? Está R$ 30,00 as taças. A de sobremesa está R$ 28,00. E os copos... Está R$ 25,00. Lindos, né? Só que é de acrílico. Esses aqui também, a imitação daqueles que a gente já conhece de vidro. Só que são todos de acrílico. Está R$ 90,00 com 4. Na verdade, esses daqui estão saindo mais caro do que os de vidro, né? Mas são lindos, né? Coloridos. E olha esse aqui. O design dele é muito bonito, né? R$ 25,00. Aí tem nessa cor rosé e tem no verde também. Também tem algumas coisas na transparente. E olha essa taça aqui, gente. Está R$ 25,00 cada uma. Essa aqui é de vidro. Nessa cor amba está muito linda, né? Essa aqui é uma taça para água ou suco. Essa cor é um âmbar brilhoso. Aqui também tem a jarra de vidro nessa cor amba, para combinar aí com as suas taças. Está R$ 100,00. Linda. Linda. Tem também esses copos. Olha que lindo esse formato. Está R$ 35,00 cada um. E as taças estão R$ 45,00, gente. Mas são lindas. Sem maturidade para lidar com tanta lindeza, gente. Olha, é a taça, né? E olha essa taça de champanhe. R$ 45,00. É o mesmo preço da outra. Linda, né? A taça, né, gente? Olha essas que lindas. É furta cor. Vamos ver os preços. Os preços são os mesmos. Os mesmos preços da cor amba são desses furta cor. Todos muito lindos. Vou deixar passando aí. E olha essa taça, gente, canelada com a borda dourada. Vamos ver o preço. Tem também essa aqui de Martini, tá R$ 15,00. E tem outras aqui. E olha só. E olha essa, gente. Essa aqui é vidro, tá? Tá R$ 40,00 cada uma com esses pés coloridos. Que lindas. São passas pra gin. Tem também essa aqui, olha, R$ 25,00. E olha essa jarra aqui, que coisa mais linda. Tá R$ 190,00. Diferente essa garraça. Essa aqui tá R$ 80,00. Ela é vidro com essa tampa de inox. Gente, olha que diferente essa açuqueira. É linda, né? Com essa tampa de bambu. É vidro. Ela tá R$ 170,00. Aqui também tem esses kits infantis. Olha que lindo. Prato, bola, caneca e os talheres. R$ 90,00. E tem várias estampas aqui de personagens infantis. Tem também esse jogo de xícara para café com R$ 400,00. Tem também essas promoções que eu vou deixar passando aí pra vocês olharem. Tchau, tchau. Olha, essa toalha aqui é de 8 a 10 lugares. Ela tá R$ 219,00. Essa toalha de mesa que você pode usar assim também. Olha, como um trilho de mesa, né? Dobrá-la e usar como um trilho. E olha essa tigela aqui, gente, de folha. Que coisa mais linda, né? Enorme. Vamos ver se a gente consegue ver o preço dela. Essa tá R$ 330,00. Linda, né? Então foi isso, gente. Por aqui encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente viu por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.